Essa é pra tocar no paredão, hein Lá pegada do gordinho, hein Lá vai assim, hein Eu vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Vai puxar a meluzina, faz pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai, pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vamos na cabeça, hein, vamos lá A galera dos paredões gosta, hein Paredão do gordinho, tamo junto, hein Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Vai puxar a meluzina, faz pitbull enraivado Vai, pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Paredão é bom luxo Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Sucesso da Bahia assim, hein Essa é pra galera do Tadala Chegou consumidor de Tadala Fila Conhecido na favela como o rei das meninas Chegou consumidor de Tadala Fila Conhecido na favela como o rei das meninas Vai barriga de meter, putê, putê, putê Só botar nao na checa Bota nao na checa Bota nao na queca Bota nao na, só barriga de meter, putê, metê, metê, metê Só marcar de foder, 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 foder Vai seu puto, vai seu putinho Vai marcar de mete, 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 mete Vai marcar de foder, foder, foder Famario de fonde, 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 fonde Joga pra cima, ó Tá selfando o pranelhão Cota, Frente meses